Os que confiam no Senhor serão como os montes de cião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Não é isso, meu amigo Bruno? Venha o que vier, meu amigo Cleiton Eu confiarei Há momentos que os amigos não nos podem ajudar Há caminhos tão difíceis de passar As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar Nessas horas a vontade é só chorar Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que no vale eu caminho vou louvar Não vou deixar a luta destruir A minha fé não, não, não Comerei, na promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se abalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível Para o alto olharei O meu socorro está em ti Teu nome eu clamarei As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar Nessas horas a vontade é só chorar Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que no vale eu caminho vou louvar Eu não vou deixar a luta destruir A minha fé não, 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 não Não temerei Na promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se abalem no Senhor Esperarei Esperarei Mesmo que esteja impossível Para o alto olharei Meu socorro está em ti Teu nome eu clamarei Eu confiarei Só em ti, Jesus